Em segunda discussão, em votação, o projeto de lei complementar número 1896 de autoria do Poder Executivo, que inclui dispositivos na lei complementar número 744 de 19 de março de 2010, que institui o plano de carreira para os servidores técnico-administrativos da FURB e da providências correlatas. Em votação. Obrigado. A tela abriu o sistema. Com voto sim do vereador Zeca Bombeiro, aprovado e a comissão de redação final.